Nesse vídeo eu separei os principais e mais seguros investimentos para quem está começando hoje. Você é aquela pessoa que não sabe por onde começar no mundo dos investimentos e tem medo de tirar o seu dinheiro da poupança? Nesse vídeo eu vou te ajudar com isso. Então, vem comigo! Fala pessoal, eu sou a Elisa Miranda e aqui você aprende como cuidar muito bem do seu dinheiro, como investir e economizar. Por isso, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade aqui no YouTube. E vamos ao assunto de hoje. Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, está aparecendo aqui em cima e o link eu vou deixar aqui nos comentários fixados. Por lá eu também posto muitos conteúdos legais. E o primeiro investimento mais conservador são as contas digitais remuneradas. Você pode começar a investir a partir de R$10. O que você faz com R$10? Talvez compre um pão, um salgadinho, um refri. Com R$10 dá para começar a investir. E os mais conservadores são Nuconta, PicPay, 99Pay, PagBank. Todas essas carteiras que pagam no mínimo 100% do CDI e que você consegue mexer com o dinheiro facilmente. Esses são interessantes. Mesmo que rendem pouco, o importante é render. Melhor do que não render nada, não é verdade? Esse dinheiro que você colocou em uma dessas contas digitais e que rende 100% do CDI, já está rendendo mais do que a poupança. Outro investimento é o Tesouro IPCA. Esse investimento é interessante para pessoas que têm planos de longo prazo. Por exemplo, aposentadoria, comprar uma casa, um carro e assim por diante. Hoje, por exemplo, tem alguns Tesouros IPCA para 2025, 2029. Tem até para 2055. Isso significa que o Tesouro IPCA garante que até a data de validade que você escolher, que pode ser 2025, por exemplo, ele garante que o seu dinheiro vai se manter acima da inflação até esse período. Sendo que, se você tivesse deixado o seu dinheiro na poupança, você já teria perdido muito tempo para a inflação. Outro investimento indicado para perfis conservadores, ou seja, para quem está começando agora a investir, é o Tesouro Selic. Ele é ideal para reserva de emergência, porque ele segue a taxa Selic. Então, isso quer dizer que ele não vai te remunerar só no final do ano, não. Ele vai te remunerar todos os dias úteis uma fração da taxa Selic. Por exemplo, hoje a taxa Selic está 12,75%. Imagina que dessa porcentagem de 10% ao ano, ele te pague 0,007% ao dia. Só um exemplo para você entender como que ele te pagaria. Lembrando que ele só paga esse valor em dias úteis. Não vale feriados e finais de semana. O Tesouro Selic, ele também é interessante para reserva de emergência, porque ele é o único que você pode tirar antes do vencimento, sem correr o risco de perder dinheiro. Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA tirou o dinheiro antes do vencimento, perdeu o dinheiro. Então, muito cuidado com isso. Outro investimento super bacana é o CDB Prefixado. Eles chegam a pagar o triplo da poupança e pagam muito acima da taxa Selic. Esse investimento você só vai encontrar em corretoras de valores. E vale ressaltar que os CDBs têm o FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. Isso quer dizer que se o banco que você está emprestando dinheiro quebrar, o FGC te paga todo o valor que você emprestou, mais os juros que o banco estava te devendo naquele período. CDBs, para quem não sabe, é emprestar dinheiro ao banco e ele te devolver com juros. Nesse vídeo aqui, você viu os investimentos mais seguros para quem está começando e está com medo de perder dinheiro. Agora me conta, você já conhece alguns desses investimentos? Se interessou por algum desses que eu falei aqui para você? Coloca aqui embaixo nos comentários, deixa a sua opinião, porque ela é sempre muito importante. Aproveita também e já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. se envia nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas a entender mais sobre educação financeira. Ela é muito importante. Também me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri